Esse é o QG dos drags, é o melhor que tá feito DJ Aladdin, haha, o gênio do beat Eu tá próximo, elas pra colar Mas não se explota quando vê nós dois passar Eu vou furando o vento, o Gabi meu mochilinha Nós é os cara do momento, o terror das famosinhas Estaciona a nave, bota no pezinho, peça um copão O dia começa só quando a noite é se tem bailão Bandido não dança, dança, bandido ginga e balança Elas que mexem comigo na intenção de ir pra cá Bandido não dança, dança, bandido ginga e balança Elas que mexem comigo na intenção de ir pra cá Elas querem colar com nós, que tá com o bolso forrado Todo dia é uma conquista, tem Porsche, BMW Um sábado não é por aí, que viera tô virado Essa vida é uma loucura, ai quem diz que eu lavo Balneário Camboriú O jet na carretinha desfila Miami Blue Sete com sete é quatorze, mais sete é vinte e um Da leste, mandou fuê calque Vai do maluco Camisa de time, ouro no pescoço, dinheiro no bolso, sei que tô chavão Sexta é dia de corta, cabelo com prático de caro e lava na vão Se é praia de água, doce, Brasília ou Porto Alegre Na marina pega lancha, não posso esquecer do jet Bandido não dança, dança, bandido ginga e balança Elas que mexem comigo na intenção de ir pra cá Nossa amiga, acabei de ver o pai, vi o Gabi passando de moto Ai, acho que eu tô apaixonada DJ Aladim O gênio do beat Eu tá pra chamar elas pra colar Mas não se solta quando vê nós dois passar Eu vou furando o vento O Gabi, meu mochilinha Mas não se solta quando vê nós dois passar